Queridos amigos e irmãos, continuando a nossa reflexão sobre a nova paróquia, comunidade de comunidades, nós devemos lembrar que a dimensão comunitária da fé cristã conheceu diferentes formas de se concretizar ao longo da história, desde a igreja doméstica até chegar à paróquia na acepção atual. A paróquia é um instrumento importante para a construção da identidade cristã. É o lugar onde o cristianismo se torna visível em nossa cultura e história. É verdade que a origem da paróquia é marcada por um contexto cultural muito diferente do atual. Por isso, muitos aspectos históricos precisam ser recuperados e outros revistos. Diante das mudanças de época, é a necessidade de acentuar o sentido comunitário da fé cristã. As comunidades cristãs primitivas transmitiram a palavra de Jesus, que pode ser reconhecida em todos os tempos. Apesar das dificuldades e dos insucessos, os primeiros cristãos não perderam sua esperança e mantiveram a fidelidade ao reino de Deus. O cristianismo vivia de forma clandestina no Império Romano. As comunidades sofreram perseguição e martírio. Foi naquele tempo que a igreja precisou delinear melhor os carismas e os ministérios, definindo a função dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. A comunidade era um refúgio para os cristãos que viviam numa sociedade de contrastes. Naquele contexto, aprofundou-se a ideia de fraternidade cristã, de tal forma que as comunidades sentiam-se responsáveis umas pelas outras. Os membros da comunidade se tratavam como irmãos e se distinguiam dos costumes pagãos. O sentimento de irmandade se expressava no cuidado e na assistência a todos que necessitavam de auxílio, especialmente viúvas, desempregados, presos, órfãos, velhos, doentes. Neste tempo, se desenvolveu a prática do jejum, por meio do qual os cristãos destinavam aos pobres tudo o que deixavam de consumir. As comunidades sustentavam muitas obras de caridade com a prática penitencial do jejum. A igreja vivia numa sociedade com valores estranhos aos cristãos. Esses formavam grupos numericamente reduzidos. O sistema social das comunidades cristã era tão organizado que até mesmo os não cristãos poderiam receber ajuda. Aquele estilo de vida das comunidades implicava uma recusa cristã diante de práticas como a do abandono de crianças recém-nascidas e a adoração aos deuses. A carta a Diogneto condensa a condição da comunidade cristã de estar no mundo sem se identificar com ele. Dizia Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. No ano 313, o Edito de Milão declarou que o Império Romano tornara-se neutro em relação ao credo religioso. Com o fim da perseguição, os cristãos podiam viver na sociedade e manifestar publicamente sua fé. Assim, começou a crescer o número de cristãos e, com o Edito de Tessalônica, no ano de 381, as assembleias cristãs ficaram cada vez mais massivas e anônimas. Aos poucos, o cristianismo se tornou a religião da maioria do império. Com o reconhecimento estatal, cresceu a tendência de que todos deviam pertencer ao cristianismo desde o seu nascimento. A antiga relação igreja-casa se enfraqueceu. Criaram-se as paróquias e se construíram basílicas e templos para reunir a comunidade. A territorialidade determinou a transformação social das comunidades cristãs primitivas em paróquias. Diminuiu a força da pequena comunidade, com seus muitos carismas, para fortalecer as unidades paroquiais territoriais. Desde então, seria o presbítero quem presidiria as diversas eucaristias nas comunidades. Mas para garantir a unidade da igreja, concretamente expressa na eucaristia do bispo, instituiu-se o fragmento do pão consagrado da eucaristia episcopal, levando-as às comunidades para ser imerso no cálice da missa presidida pelo presbítero. Com isso, indicava-se que a eucaristia, a eucaristia da comunidade, era um prolongamento da eucaristia do bispo. Traduzia-se assim a comunhão entre a comunidade paroquial, animada pelo presbítero, e a igreja particular, coordenada pelo bispo. Na iniciação cristal, o presbítero iniciava os ritos batismais, porém, a consumação ou perfeição, o atual crisma, ficava reservada ao bispo, como ministro da unidade e da comunhão da igreja local. As paróquias eram originalmente rurais e se estenderam pelas cidades devido ao crescimento populacional, decorrentes da impossibilidade do bispo de atender com seu presbitério aos povoados mais distantes. A paróquia, com o tempo, passaria a ser essencialmente a igreja instalada na cidade. As paróquias eram grandes ou pequenas de acordo com o tamanho das cidades. A comunidade eclesial era especialmente a comunidade episcopal e urbana. E durante a Idade Média, foi na paróquia que se desenvolveu a vida inteira das pessoas, pois, além da agregação religiosa, também influenciava na economia, na educação da região onde ela se situava. Por isso, havia uma estreita ligação entre a igreja, o Estado e a sociedade. Nesse período, apareceram as ordens religiosas e os monsteiros, atraindo pessoas que buscavam uma espiritualidade que a paróquia não conseguia proporcionar. No início do segundo milênio, emergiu a noção de mundo dividido entre dois poderes, o temporal e o espiritual, sendo este último considerado superior, pois o Papa coroava o Imperador. O Papa Gregorio VII, com sua reforma chamada Gregoriana, pretendia fazer a igreja regressar às suas origens, mas, aos poucos, desenvolveu-se a noção de igreja mais como instituição jurídica do que sacramental. A paróquia permaneceu sendo uma referência para os cristãos. E o Conselho de Trento, no século XVI, mesmo considerando as novas condições sociais, culturais e religiosas, que surgiram no Renascimento e da Reforma Protestante, o Conselho de Trento não modificou o perfil estrutural da paróquia, insistiu, porém, que o párroco residisse na paróquia e, naquele tempo, instituiu também o seminário para formar o clero. Estabeleceu os critérios de territorialidade e propôs a criação de novas paróquias para enfrentar o problema do crescimento populacional. As determinações do Conselho de Trento delinearam depois, substancialmente, o modelo de paróquia que chegou até o Conselho Vaticano II, até os nossos dias. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.